Depois de quatro dias sem expediente, os bancos voltaram a funcionar hoje. As filas nesse primeiro dia útil, após o carnaval, foram grandes. Antes do meio-dia, as pessoas já se acumulavam nas agências bancárias da cidade. Luzete era a primeira da fila para receber a aposentadoria e pagar as contas. Dez e meio eu estava aqui. Depois de meia, sim. Essa outra aposentada saiu às cinco da manhã para receber a aposentadoria. Tinha tanta gente na agência em que ela estava, que o jeito foi sentar do lado de fora e esperar abrir. Eu moro na estrada. Vim de lá, era cinco horas da manhã para deixar minha filha lá na fila e eu ficar aqui que eu não aguento. Sou diabetes, tenho caresterol, já fui lá pedir para eu entrar. Pressão alta e não deixaram. Ao meio-dia, as portas foram abertas. Mas como o expediente foi só até às três da tarde, corre o risco de muita gente ter perdido compromissos nessa volta dos bancos. Segundo a Febraban, quem teve contas vencidas no período de carnaval tinha até esta quarta-feira de cinzas para pagá-las sem um acréscimo de juros. Mas caso você tenha perdido o expediente bancário, ainda pode concorrer ao Internet Bank no próprio celular para fazer a quitação dessas dívidas sem nenhum acréscimo de juros ou multas. A Igreja Católica iniciou hoje a campanha da fraternidade aqui em Manaus e este ano a meta é chamar a atenção da população para as políticas públicas. Educação de qualidade, saúde pública bem administrada, economia que atenda à necessidade da população. Essas foram algumas das frases que se destacaram na abertura da campanha da fraternidade, realizada tradicionalmente pela Igreja Católica. O tema deste ano é fraternidade e políticas públicas. O objetivo dessa campanha é estimular para que a população conheça seu direito e também a justiça e sobretudo para que possa também conhecer políticas públicas a partir do texto bíblico, inspirado na palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. A abertura da campanha aconteceu na Praça do Passo da Liberdade, no centro de Manaus, e contou com a presença de centenas de fiéis, autoridades e o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Para a coordenadora do evento, o assunto políticas públicas tem que ser mais debatido. A ideia é que a política pública alcance a necessidade, então, não somente de um grupo, mas que consiga ajudar todas as pessoas naquilo que tantas suas necessidades. Nesta campanha, que é desenvolvida com mais intensidade na época da quaresma, a Igreja Católica busca chamar a atenção dos cristãos para o tema das políticas públicas, fazendo assim com que a população seja mais ativa nesses assuntos que são de interesse da sociedade. Um grupo de jovens fez uma apresentação. A mensagem principal é a luta da violência contra a mulher. O Amazonas aparece como o terceiro estado do país com o maior índice de feminicídio. Eu acho que, principalmente, essa questão das mulheres é o mais importante aqui nessa encenação que a gente fez. Eu acho que isso tem que mudar, né? Então, esse foi o manifesto da gente tentando mudar alguma coisa no nosso estado. A campanha da fraternidade é realizada durante a quaresma, que são os 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. E hoje é dia da tradicional missa de cinzas na Catedral Metropolitana de Manaus, para onde nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano. Uma missa com significado especial, né, Valdir? Boa noite. É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Data especial mesmo para os católicos, principalmente porque hoje dá início aí ao período da quaresma, esse período de 40 dias que antecede a Páscoa. A Páscoa, que nós bem sabemos, é o período em que é comemorada a ressurreição de Cristo. E hoje, além de ter essa missa especial de quarta-feira de cinzas, também vai ser, dá entrada hoje, a campanha da fraternidade de 2019, que tem como tema fraternidade e políticas públicas. E também como lema, serás libertado pelo direito e também pela justiça. Em toda a capital amazonense, várias paróquias espalhadas por Manaus estão tendo programações direcionadas. E aqui, na Catedral Metropolitana de Manaus, não é diferente. A missa está sendo rezada aí pelo padre Hudson Ribeiro, ele que é pároco aqui mesmo da Catedral Metropolitana. Está sendo também presidido aí pelo próprio arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que também está voltando aí recentemente do Paraná, voltou um pouco debilitado, mas fez questão de fazer parte aí da início, esse período da quaresma aqui na capital amazonense. Durante todo esse período de 40 dias, terá toda uma programação dentro aí, aos católicos, dentro das paróquias espalhadas pela cidade. Eu volto com você ao estúdio. Nada, Valdir Adriano, ao vivo da Catedral Metropolitana. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, agradecendo pela sua audiência. Uma ótima noite para você e eu te vejo amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho